Música Fala galera, meu nome é João Paulo Meu é Gabriela Meu é Letícia E a gente trabalha no site da TV Canção Nova E esse vídeo que vocês estão assistindo agora É o primeiro de uma série de outros vídeos Que vão mostrar nos bastidores da TV Canção Nova Então tudo aquilo que você tem curiosidade de saber O que acontece por trás das câmeras Sobre os apresentadores, diretores, produtores Tudo isso a gente vai mostrar pra vocês E você também pode estar participando junto com a gente Com as suas curiosidades É só mandar pra gente pelas redes sociais, não é mesmo? Isso mesmo Com certeza E fiquem ligados também no nosso Youtube da TV Canção Nova E no canal, no site da TV Canção Nova Com as matérias que vão ser lançadas com os vídeos dos bastidores Então a gente espera por vocês Tchau Tchau